Período de incubação e período de latência. Esses dois conceitos da epidemiologia são bastante utilizados na área da saúde e também recorrentes nas provas. E hoje eu vou te explicar de um jeito que você vai entender com facilidade. Então já pega o seu bloquinho de notas porque eu trago dicas cruciais para a sua aprovação. Neste vídeo nós vamos ver apenas um resumo, mas se você quiser estudar mais sobre estes e outros conceitos da epidemiologia você pode ir para o nosso site e conferir os nossos materiais que são focados na sua aprovação. Em nosso site você encontra materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Todos com a teoria completa e atualizada, dicas, além de diversas questões para você treinar sobre os temas. Então acesse o nosso site e confira também os nossos materiais para você turbinar os seus estudos. Acesse agora em frenteenfermagemcontinuada.com O link do site está aqui na descrição do meu perfil e se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube o link também está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Na epidemiologia, latência e incubação são dois conceitos relacionados que se referem ao período que decorre entre a exposição a um agente infeccioso e o início dos sintomas de uma doença. Porém, nós temos diferenças peculiares entre esses dois conceitos, mas você vai entender isso agora. A latência é o período de tempo em que o agente infeccioso está presente no corpo, mas não manifesta sintomas. E exatamente por ser um conceito que implica na presença do agente infeccioso, na latência o agente infeccioso pode estar se multiplicando ou até mesmo se replicando para outras partes do corpo. Então, nas doenças transmissíveis, latência é o tempo que decorre entre o momento da infecção até o momento em que a pessoa se torna de fato infectada. Diferente disso, a incubação é o período de tempo que decorre entre o momento em que a pessoa entra em contato com o agente infeccioso até o momento em que ela começa a apresentar sintomas. Quando a gente fala de incubação, a gente está falando do intervalo de tempo que decorre entre esses dois momentos. Entre o momento em que a pessoa entra em contato com o agente infeccioso até o momento em que a pessoa começa a apresentar sinais e sintomas. Isso implica dizer que, durante a incubação, o agente infeccioso está causando danos no corpo, mas os sintomas ainda não estão visíveis. A principal diferença, então, entre latência e incubação é que a latência se refere à presença do agente infeccioso no organismo, enquanto que a incubação se refere aos efeitos do agente infeccioso no corpo. O que pode acontecer é de, em alguns casos, a latência e a incubação terem o mesmo período de tempo. Um exemplo disso é a gripe. A gripe tem o mesmo período de latência e incubação, que varia de 1 a 4 dias. Ou seja, na gripe nós temos um intervalo de 1 a 4 dias para a latência, que é o período que transcorre entre o momento do contato com o agente infeccioso até que a pessoa se torne realmente infectada. E na gripe, o período de incubação também é de 1 a 4 dias. Ou seja, o período que decorre entre o contato com o agente infeccioso, com o vírus que causou essa gripe e o início dos sintomas é de 1 a 4 dias. Então a gripe tem o mesmo período para a latência e para a incubação. Em alguns outros casos, a latência também pode ser mais longa do que a incubação. É o que acontece com o vírus do HIV. Para o vírus do HIV, o período de latência pode durar muitos anos. A pessoa pode ter tido contato com o vírus há muitos anos atrás e ainda não ter se tornado infectada. Enquanto que o período de incubação do HIV é de cerca de 2 a 6 semanas. Ou seja, entre 2 a 6 semanas, a pessoa começa a apresentar os sintomas a partir do momento em que ela teve contato com o agente infeccioso. Então nós podemos ter também essa situação em que a latência é mais longa do que a incubação. Por que é importante você saber qual é a diferença entre esses dois conceitos? Porque a latência e a incubação são dois fatores importantes quando a gente fala de doenças transmissíveis. Esses conceitos podem nos ajudar a prever o curso de uma doença e estabelecer medidas de controle. Eu poderia te trazer vários outros exemplos para facilitar o seu entendimento. Além da gripe, que eu já falei para vocês, que tem o mesmo período de incubação e de latência, que é de 1 a 4 dias. Falei para você do HIV, que tem um período de latência que pode durar anos e um período de incubação que vai de 2 a 6 semanas. A gente tem também a COVID-19, que tem um período de incubação de 5 a 14 dias. Temos o sarampo, que tem um período de incubação médio de 10 a 14 dias. A rubeula, que tem um período de incubação de 14 a 21 dias. E daí você percebe a importância de saber em que momento que a pessoa vai começar, por exemplo, a apresentar sintomas após ela ter tido contato com o agente infeccioso. A latência e a incubação são dados importantíssimos para a gente fazer essa previsão e conseguir estabelecer as medidas de prevenção e controle. É importante ressaltar que esses valores que eu trouxe para vocês de incubação e de latência são valores médios. A incubação e a latência pode variar de uma pessoa para outra e isso vai depender de vários outros fatores. Mas esses exemplos são importantes para que você entenda a relevância destes dois conceitos dentro da epidemiologia. Então agora você já sabe qual é a diferença entre latência e incubação. Como eu falei para você neste vídeo, eu trouxe apenas um resumo. Se você quiser estudar mais temas da epidemiologia e gabaritar qualquer questão, vai para o nosso site e confira os nossos materiais que são focados na sua aprovação. Acesse agora em frenteinformagemcontinuada.com Este é o site da sua aprovação. Se você gostou deste vídeo, já deixa aí o seu like, compartilha com seus amigos e me siga para novas dicas. Tchau!